Sargento, o senhor que é comandante do GP Moral hoje, deparou com essa ocorrência com a apreensão de 50 gramas de crack e foi recebida a bala e adentrou o mato. Conta pra nós como foi o movimento lá do... Sim, é... esses traficantes viram de Varginha, viram comprar drogas aí na Inapenos, viram referencial aí no tráfico de drogas, aí a gente conseguiu avançar ali com o Verginho. Contudo, o motorista conseguiu evadir e efetou alguns disparos contra a guarnição e a gente tá no encalço deles aí no estreamento, vê se localiza isso, já tá montado na campanha lá, vê se localiza isso mesmo. E graças a Deus, então, nenhum policial se feriu, Nata, tudo bem? A gente é treinado pra isso mesmo, troca de tiro intenso, a gente sabe obrigar, tiro somente certeiro, por isso que ele não deu o tiro a ex no ar, pra não acertar outras pessoas, não tem nada a ver. Aí a operação foi um sucesso, em Alviver, porque ele não querido até o momento. Então, isso aí serve pra população alfenês ficar alerta, que até dentro do Concefa, do Conceito de Segurança da Folha, a gente já alertou que Alfenas virou centro distribuidor de droga. Esses dois cidadãos do mal saem lá de Varginha, vêm comprar droga em Alfenas, é brincadeira. Muito obrigado, sargento, Deus os guarde, viu? E parabéns a toda a equipe GPMOR. Alfenas sente honrado com a polícia que tem, graças a Deus.